Oi, tudo bem? Sejam muito, muito, muito bem-vindos a esse canal que tem o propósito só de compartilhar da mesma forma leitores e pessoas que amam ler, tanto como eu amo ler, é uma forma de demonstrar o quanto eu gosto desse livro, o quanto eu tô gostando, ou pra eu poder relembrar, ler, ver no futuro, na verdade, lembrar do quanto eu gostava daquele livro, porque eu gostava, então, se você também gosta do livro, se você também acha muito bacana, se algo te interessa nesse livro, então, está no lugar certo. É, hoje eu vim trazer um livro que eu terminei recentemente, eu já tinha ele há um ano, é, e eu não tinha conseguido ler ele, porque ele é muito, ele tem poucas páginas, assim, tem três anos e pouquinha, mas ele é um pouco mais diferente das coisas que eu leio, então, acaba que, tipo, por ele ser diferente, eu acabo não me interessei tanto, então, começava e parava, começava e parava, começava e parava, e nunca terminava o livro, e até que eu tomei coragem, finalmente consegui terminar o livro, foi um pouco decepcionante final pra mim, mas, né, foi bom ter terminado. É, hoje eu trago o livro do, eita, desculpa, gente, é do John Green, que é o Teorema de Katerine, que fala da história de, fala da história de Colin, e, principalmente, a história de Colin, que ele teve 14 namoradas, 14? Não, 19, gente, desculpa, 19 namoradas, e essas 19 namoradas, todas eram Katerines, todas, não era com C, não era com, enfim, todas eram do mesmo jeito que se inscrevia, e ele se apaixonava por todas, desde que ele tinha, sei lá, 3 anos de idade, que acho que foi a primeira namorada dele, enfim, e ele sempre foi um gênio, ele sempre foi um garoto prodígio, e ele sempre teve essa coisa de, tipo, estudar muito, ele ia falar várias línguas, até línguas que eu nunca vi na minha vida, enfim, ele é um garoto muito assim, todas elas, a maioria delas terminavam com ele, e ele sempre fazia a mesma coisa, e até que um dia ele resolveu, que ia montar um teorema, que resolveria, todo, que preveria, na verdade, se o relacionamento dessa pessoa ia durar ou não, e aí é bem divertido, porque aí nesse meio caminho dele fazer esse teorema, ele vai viajar de carro com um amigo dele chamado Hanson, que é muito divertido, e é um judeu, um lario, meio gordinho, muito lario, muito bacana, e é uma história, assim, uma comédia, assim, sem, sabe, tipo, eu achei que tem romance, tem, mas, tipo, eu tenho muita comédia, muito, assim, e o desfecho da história é muito bacana, mais ou menos, sabe, eu não gostei muito não, que eu queria ter, sei lá, que eu tivesse fechado de um jeito legal, porque eu sou muito, eu gosto muito de romance clichê, romance escofinho, assim, da construção sendo desenvolvida, então, não foi assim, foi uma construção diferente, mas é um livro muito legal, que você vai conhecer muita gente bacana no livro, principalmente o Colley, que é todo, é, tem muitas coisas no rodapé desse livro, tipo, tem uma palavra aqui, na língua lá que ele aprendeu, e aí embaixo tem traduzindo, entendeu, tipo, é muito bacana, dando dicas sobre um monte de coisa, assim, tipo, é muito legal, e no final tem, porque ele usa um gráfico, no final ele consegue concluir, blá, 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 aí no final ele consegue, ele faz o gráfico e tal, pra prever, e aí no final o John Green usou esses gráficos que realmente existiram, porque o amigo dele é um matemático muito renomado lá fora, que ajudou ele a montar o livro com todos aqueles esquemas, que foi o amigo dele que fez, aí tem uma parte no final só, pra você ler se você quiser, é opcional, pra você ler, saber se o resultado vai dar certo ou não, se ele tem futuro ou não, enfim, como seguiu a lógica de criar esse teorema, enfim, é um livro muito bacana, é, no final eu não gostei muito, mas talvez isso depende muito da pessoa, então acho que é isso, gente, tô muito, muito, muito obrigada, beijinhos e até a próxima.